E eu espero que o Wesley consiga passar coragem para os jogadores de reservas. Porque o Atlético pode ter um time muito leve. E de alguma maneira isso me agrada muito. O Atlético pode ter o Arreagada, o Atlético pode ter o Kelvin, o Atlético pode ter o Christian. O Atlético pode ter, não sei, outros jogadores ali que deixam o time muito leve. Coelho, Thiago Andrade, enfim. Então assim, isso pode surpreender o Fortaleza de alguma maneira. Mas óbvio, se o Atlético não jogar com aquele caminhão nas costas de Não, a gente precisa se defender, a gente tem que ficar retrancadinho aqui. Porque se ficar retrancado, o Atlético titular já não se defende bem. O Atlético reserva muito menos ainda.